Ela é de Londres, igualzinho numa história do Sherlock Holmes Eu sei que ela é cheia de mistério e é de noite No horário que acordam as bruxas e os lobisomems Que ela dá um rolê no cemitério Lembra da gente na encruzilhada Se aceita ser minha namorada As almas penadas deram risada E você dizem que ficou empaquetada O nosso lance é meio sobrenatural Os vizinhos pra gente no chão botam sal É na cama que a gente faz o ritual Teme toda a atividade paranormal E você é a estrela que ilumina minha manhã Então me dá um beijo e divide comigo essa maçã E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem É que eu sou vozes na minha cabeça e você também Acho que as vozes na minha cabeça não querem meu bem E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem É que eu sou vozes na minha cabeça e você também Nosso amor começou 6 de junho de 2006 numa sexta-feira O número combinou 6 ou 6 ou 6, 666 Amor, eu sei que eu fico besta quando eu tô perto de você Eu uso o tabuleiro só pra saber Se essa noite vou ficar com você E numa noite escuro o céu todo preto O mundo guardando luxúria, raiva e medo Todos buscando uma cura pro desespero É o nosso conceito de um encontro perfeito E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem É que eu sou vozes na minha cabeça e você também Acho que as vozes na minha cabeça não querem meu bem E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem É que eu sou vozes na minha cabeça e você também Tchau, tchau, tchau